Música Uma das maneiras mais poderosas de recorremos à intercessão da Santa Mãe de Deus é com a oração do Rosário. No mês de outubro, a Igreja Católica celebre-se com um conjunto de oração poderoso, que nos faz chegar ainda mais perto do coração de Deus. Maria, a Doce Mãe Silenciosa, está sempre pronta para nos ouvir e interceder por nós. Em qual lugar está o Santo Rosário na sua vida? O Rosário é chamado há muitos séculos pela Igreja de Saltério dos Pobres. O que é Saltério? O Saltério é o conjunto dos 150 salmos. Compõe o Saltério, a reza dos salmos. Na Idade Média, o Rosário foi instituído para que as pessoas que não sabiam ler pudessem acompanhar as orações dos monges, a oração da Igreja. Seria 150 ave-marias, lembrando 150 salmos. E estas 150 ave-marias seriam intercaladas de 10 em 10 ave-marias com o Pai Nosso. Logo depois, quando as pessoas começam a ter menos tempo, rezar 150 ave-marias fica mais difícil. Então, dividiu-se estas 150 ave-marias em três partes, dando então 50 ave-marias. Isso significa que o Rosário poderia ser rezado somente a um terço dele. E aí, daí a gente costuma chamar o terço, porque é um terço do Rosário. Claro que hoje não é mais um terço, porque as 150 ave-marias que compunham o Rosário, João Paulo II colocou mais 50 ave-marias. Então, o Rosário, ele hoje tem 200 ave-marias intercaladas por Pai Nosso a cada 10 ave-marias. Olha, rezar o terço diariamente ainda é você estar em sintonia, em comunhão com a igreja que reza. Aquele motivo principal e original de que você estaria acompanhando a igreja rezando, ainda persiste. Mas tem uma outra coisa do Rosário que é muito interessante. O Rosário é uma oração totalmente bíblica. Rezando o Rosário, você percorre a Bíblia toda, porque ao rezar o Rosário, você não repete somente palavras. Você reza a oração do cristão, que é o Pai Nosso, você reza a oração da ave-maria, que é uma oração composta pelo anjo, pela igreja. E você reza uma oração que foi composta também por Isabel, quando vê Maria chegando. Você vê uma oração linda, que é a oração da ave-maria. Mas não é só a repetição das orações. É, sobretudo, uma contemplação dos mistérios da nossa salvação. Porque ao rezar o Rosário, você vai contemplando toda a palavra de Deus. Mas para quem não tem tempo de rezar as 150 a 50 ave-marias, você pode dividir o Rosário, ter a oração do texto, ao longo do dia. Reza o primeiro mistério de manhã, reza o segundo mistério ao meio-dia, reza o terceiro mistério às três horas da tarde, reza até completar o dia e passar a tarde em oração. Ah, o Terço Rosário é uma das grandes armas que nós temos contra o mal, contra o inimigo e uma maneira da gente estar em comunhão com a igreja. Vamos lá. Ele é uma arma contra o mal? É. Assim como foi para defender a igreja e vencer na batalha de Lepanto, o Rosário nos ajuda ainda a nos proteger de tantos e tantos males a cada dia, a cada instante. É o Rosário que nos dá força, é o Rosário que nos faz lutar cada dia. Se houve um tempo que havia a batalha de Lepanto, hoje a batalha é do dia a dia, do dia a dia. E o Rosário nos dá força. Experimente rezar o Rosário e você vai perceber quantos benefícios ele traz. Legenda Adriana Zanotto